Foi inaugurada nesta segunda-feira uma unidade prisional em Planaltina de Goiás. A obra tem financiamento do governo federal e gestão do governo de Goiás. A Penitenciária de Segurança Máxima de Planaltina de Goiás fica a cerca de 60 quilômetros do centro de Brasília e tem capacidade para 388 detentos. Aqueles que estão comandando a criminalidade do lado de fora não terão mais como se comunicar e implantar um clima de pânico e de terror na sociedade goiana e muito menos, tenho certeza, que com o trabalho do ministro Moro, muito menos na sociedade brasileira. O presídio tem uma área de quase 7 mil metros quadrados e começou a ser construído em 2017 seguindo o modelo do Departamento Penitenciário Nacional. A obra contou com 30 milhões de reais de recursos federais. Essa obra foi iniciada em 2017, o dinheiro foi repassado em 2016, fundo a fundo. O dinheiro é, de certa maneira, do governo federal, é de um fundo federal. A obra foi feita pelo governo do estado e os governos atuais tiveram o mérito de finalizar essa obra e fazer um planejamento importante para ela, reservá-las para esses criminosos mais perigosos. Até o final do ano, o Ministério da Justiça tem a meta de criar até 20 mil vagas no sistema prisional em todo o país. No primeiro semestre, foram mais de 6.300 novas vagas. Em 2019, os repasses do Fundo Penitenciário Nacional para a construção de obras como essa daqui ultrapassam os 166 milhões de reais.